Senhor Presidente, em depoimento ao Movimento Brasil Paralelo, o jornalista William Wack disse que a esquerda é amoral por princípio. Não tem nenhum apego a princípios morais. A esquerda define sua moral conforme o objetivo tático do momento político. São carentes de um princípio universal que rege a postura política de uma pessoa. Ontem nos deparamos com mais uma tragédia. O tipo de tragédia é que pessoas normais nunca serão capazes de entender os seus motivos. São atos que fogem a qualquer lógica minimamente razoável. Mas como abutres que se refestelam sobre uma carniça, a esquerda mais uma vez se pôs a explorar a dor alheia. Abutres que deveriam estar condenados a ostracismo, a exemplo do presidiário Luiz Inácio e a ex-presidente Dilma Rousseff, que saiu pelas portas dos fundos da República, dentre outros. Se manifestaram publicamente sobre a tragédia de Suzano e tentaram no seu discurso politizar o episódio e promover a coletivização e a terceirização de responsabilidades. Senhor presidente, a culpa não é da arma de fogo velha com numeração raspada e ilegal. Não é do machado, do arco e flecha ou da balestra que eles portavam. A culpa pela atrocidade também não é do carro alugado que foi usado para chegar no local do crime. A culpa não é da sociedade, não é do videogame que eles jogavam, não é do decreto presidencial. A culpa sequer pode ser atribuída ao suposto bullying que eles sofriam. E digo mais, senhor presidente, nós poderíamos usar da mesma retórica cretina que eles usam para buscar culpados de forma aleatória. Ora, por que não culpar então o Estado brasileiro? A sua ineficiência e incompetência na hora de formar professores semi-analfabetos em pedagogia? Rouba o dinheiro do cidadão por meio de impostos para oferecer de volta escolas precárias, sem qualquer estrutura e incapazes de avaliar a saúde mental dos seus alunos. Escolas públicas que na grande maioria não possuem sequer um setor especializado de mediação de conflitos. Mas não, senhor presidente, nós não somos cretinos iguais a eles. A verdade é que a responsabilidade é sempre intransferível. A culpa pelo ocorrido é de dois psicopatas que planejaram o ataque. Um com 17 e o outro com 25 anos. Dois psicopatas que infelizmente não tiveram o mesmo destino de outro vagabundo que na mesma cidade de Suzano, no dia das mães do ano passado, em frente ao colégio Ferreira Master, se deparou com uma mãe, uma mãe e heroína chamada Cátia da Silva Sastre, que armada evitou uma tragédia matando criminoso. Eu confesso que eu não sou religioso, mas diante desta triste tragédia eu só posso esperar que eu esteja errado e que esses psicopatas queimem para o resto da eternidade no inferno e que as famílias das vítimas tenham muita força nesse momento de dor, pois no mundo ideal, ninguém deveria enterrar seus filhos.